Agora a Sofia Abraão, Abraão ou Abraão? Abraão, Abraão. Sofia Abraão, virou crítica de televisão, Sofia. Ela vai falar da troca do video show pelo Se Joga. Será que ela tá gostando do programa da Fernandinha Gentil? Hoje eu achei um pouco chato, depois eu explico. Sofia Abraão chegou poderosa em um evento em São Paulo e nós aproveitamos para falar com a atriz sobre o Se Joga. Será que ela aprovou? Já que o novo programa ficou no lugar do video show ao qual ela fazia parte. Você viu que saiu o video show ao qual você fez parte e agora entrou o Se Joga. O que você tá achando do Se Joga? Cara, eu vi alguns programas, eu acho os três muito talentosos, tanto o Érico, quanto a Fabiana, quanto a Fernanda, que eu sou super fã. Eu acho que sempre que há uma transição, tem aquele momento onde as pessoas estão entendendo o que tá acontecendo, mas o programa, eu acho que já deslanchou, assim. As pessoas já entenderam com o sucesso do programa, assim. Vamos lá. Atenção, Brasil. Atenção, que elas estão... Elas estão há semanas me sacaneando por isso, desde a estreia. Eu vou até postar outro assunto aqui, ó. Uma dúvida de palavras são assuntos que estão bombados na internet, nos grupinhos de WhatsApp, nas redes sociais. Sofia Abraão e Sérgio Malheiros estão juntos há quatro anos. Pelo visto, desta união, vai vir festão ano que vem, né, Sofia? E como é que tá o bó, Fia? Tá bem, tá no Rio de Janeiro, mas eu tô voltando pro Rio amanhã, e aí eu vou encontrá-lo. A gente fica nessa, né? Às vezes eu tô aqui, mas a gente tá juntinho lá. Casamento, neném, nada disso, todo mundo torcendo. Olha, eu quero casar, sim. Talvez não naquela cerimônia tradicional que as pessoas conhecem, né, de Belgrinaldo, mas a gente quer... Quando que vem? Talvez. Ai, que bom! A gente já mora junto, né, há quatro anos, a gente vai fazer cinco anos esse ano, então é meio que casado já. Tchau, tchau.